Ela já está dormindo, bem enroladinha, deixa ela dormir. Eu vou dormir e amanhã eu vou acordar, vou ter um dia direito. Sim, porque é dia dos pais e eu sou um paizão, um paizão para a minha Águia e para a minha Brigida. E a minha Ellen, eu tenho certeza absoluta, que você me encheu no café da manhã, ou algo diferente, não sei. Mas eu estou ansioso para o dia da manhã, quando eu acordar vai ser cheio de surpresas. Boa noite. Deixa eu dormir. O que é isso? A minha Ellen já levantou, já não fica estando. Não tem nenhum café da manhã aqui na cama. Ai. De certo ela está fazendo lá na cozinha um café, eu vou lá ver. Ellen! Eu cheguei! Vamos ver se ela, no mínimo. Sou Larissa. O que é isso? Quem é? 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 Não, no mínimo, ela está assando um frango já. Já, vou deixar de deixar de dar uma vermelha para ovo. Já, eu vou ver. Quem é? Não é frango, não é frango, não é frango, não é frango, não é frango da Nino Lea. Ele! Ela tem uma espécie de arroz, que é uma espécie de gelatina. Não é espécie de arroz. O que é a espécie de arroz? Ele! Vamos estender um tapete aqui, sair uma cena hoje. Oxi, lavando roupa, estendendo roupa. Pode ser que tenha uma coisa lá dentro, esticou! Ah, Nex! Mas já não fez nada pra mim, Nex? Que massa, o dia dos pais! Tu tá vendo aí, Nex? Hoje, lavando roupa, estendendo roupa, que é o dia dos pais? Menos, Nex antes de mim, que massa? Oxi, quer saber? Eu vou dormir um pouco, fiquei nessa chave! Ah! A gente se dedica, queima de si das cansa e ja o ano inteiro, pra ser um bom pai! Hum-hum! Dei conto checa dia dos pais ramal, saqueza rein und draus, ela entre sai! Pois, e conto que gente nem resiste, ja? Gibt nix von uns! Ah, nem mas um pouco de Kuchen, um pouco de Torte, acima! Nem mas um pouco de Ofen, um pouco de Brata, um pouco de Schweinefleisch, ou... Hum! Uma hora depois! Duas horas depois! Uhhhhhhhhhhhhhhhhh... Não, 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 não! Não, não, não! Não, não... Não, não, não! Três horas depois! Dois mil anos depois! Seis horas e meia depois! Mench, eu venho balanço lá, eu quase que eu fiquei do sono! Eu fui uma encroids, eu só dormi um pouco! É uma cheia de noite, Sean Dunglatt e Frau Minigruva não me chamou? Ellen! Boa besta! Está tudo em... Ellen! Ellen! Boas feias de hora! Tu já estás dormindo os leves do Sean? Já, eu estava tentando, né? Mench! Frau! Pensa o que? Nes que morre, noira! Ibenovkistan! Eu queria, pensei que ter um café é pra tomar, nem que esquimar! Hoje eu fui dormir um pouco, não comi medec, não comi ambro, tu me deixou dormir o dia inteiro, Frau! Mas, Fendi! Por mais tu me suave, Lazo! Por que não me acordasse? Ah! Ah, Matia! Não tivesse fome e não conseguisse levantar sozinha! Tem que eu levantar pra fazer as coisas pra ti! Ah! Menos normal! Ah! Que, que, que! Logo hoje! Que dia dos pais! E aí a gente se dedica o hora inteira da casinha! Minha mãe dedicada pra ser um bom pai pra tuas filha! Vaz minha filha! Vaz cremes! Vaz dia dos pais! E eu, garante! I'm anahat iva de anda! Nix! Nix as que máfem me! Poxa! Por um momento! Ah! Sim! Tu não estás lembrado de certo da história do porquinho do dia das mães, né? Ha! Que, que! Lembra do porquinho? Dia das mães? Conversa com nossos filhos! Sim! A Agni e a Brigida! Name it me! Ou tu pisne em maina mamá! Maina mamá! Chane rame ali! Chane stope! Minha mãe querida! Chane stope! Eu não tenho mais mãe pra dar presente! Infelizmente, eu tenho que ter essa conversa com elas, né? Ha! Tem que ver com a Brigida! Ai! A Brigida! Ai! Vamos ver! Tomei, que viz! Tomei! 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 Ah!